Vou fazer em sol. Em sol não é um tom muito bom pra bateria, não é? Podemos começar assim. Você tá sendo filmado, hein, Madrinho? Filmado, por quê? Tá sendo pelo Breno. Breno? Não, não, não. Saudade do seu, cara. Pegar uma edalda e ficar com uma pernilha igual a você. A Companhia Instrumental foi a primeira banda. Ah, acho que o Sérgio Nassif botou um negócio no YouTube, que eu nem sabia que aquilo tinha filmado. Ah, sim, aquele show de Brasília. Aí o Idris que me mandou, assim, um negócio. Aí eu botei lá tocando aquele funk lá, um negócio. Caramba, eu mostrei pra tudo. Prática, pô. Falei, olha lá a energia do cara, olha lá a energia do cara. Ó, a energia não mudou não. Eu sei que tem um negócio com os breaks lá no solo e o bateria, ó. É. Aí eu falei, pá, 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 pá. Falei, pá, 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 pá. Falei, pá, 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 pá. Puta que, será? Eu espero que esteja melhor do que hoje. A gente era tudo moleque. Eu envelheci uns 10 anos. Só? Você não envelheceu nada. O problema é que é o seguinte, eu encomendei uma testa maior. A testa tá um pouquinho maior que eu encomendei, que é a moda lá, né? A moda lá agora, né? Porra, Nelson. Obrigada. Já tem um lugar onde tomar café. Pelo visto. É, é isso aí. Olha aqui, rapaz. De um lado tá escrito um café lá em casa, do outro lado tá escrito Wanderlei Pereira. Não me diga mais. Ah, vem cá. É, Pedro. Então, vamos lá. Agora a parte fake do programa, então. Gente, tem aqui algum negócio de tapar a vista? Oh, apareceu. Peraí, vou perguntar de bem. Wanderlei, eu lembro que você foi pra Nova York. Você já foi pra lá, já foi pra lá, você já não enxergava nada. Ah, é. E eu lembro quando eu saí com você em Nova York, algumas vezes a gente saiu juntos lá. E aí a gente entrava no metrô, quando eu saí, aí eu falava 34, aí quero ir pra 35. Aí você falou, não, então é aqui pra direita. Eu falei, como é que você sabe que é pra direita? Você pega o trem e tá indo downtown, no sentido, tá indo pro sul, o trem tá indo pra lá, então o sul é pra onde o trem foi. Aí quando você dobra direita pra sair na roleta, sei lá, é o sul, aqui é o oeste, entendeu? Você passa na roleta e foi lá no sentido do trem de novo. Subiu uma escada no sentido do trem, dobrou pro outro lado, ah, já leste. Então você sabe quando você faz uma meia volta. Picho, então o ser humano é muito rico, ah, ah, então é só você, é só seguir, né? Você tá pra onde, onde é que tá o sol? Se oriente, rapaz. Pela constelação. Pô, grande geu, né? Grande geu. Você não julga ninguém pela aparência. Ah, não. Isso é genial, né? Que delícia, né? Inclusive, não. Eu acordo e olho no espelho na banheira e falo, pô, que cara bonito pra caramba, né? No espelho. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Tchau. Eu subi meio tom uma hora ali. Subi meio tom e voltei. Vai ser o tom musical, cara. Já, já, já. No espelho tchau. Legenda Adriana Zanotto